A CIDADE NO BRASIL Vão os santos pelo chão E eu não ando da santinha Qual é milagre, diz quem sabe, eu não sei Mas até a virgem mãe me gabou a casaquinha Qual é milagre, diz quem sabe, eu não sei De tão bela até ganhei Uma dana capelinha Oh, mas ainda não sou Deus Para reinar nos olhos teus Que veneram o divino E eu, tão bela imaculada Só não sou idolatrada Por quem eu mais admiro Ai, contado ninguém acredita Quando eu vou na procissão Até o menino a subir Ai, contado ninguém acredita Os homens em multidão Fazem a mim rumaria Qual é milagre, diz quem sabe, eu não sei Se é das unhas que pintei Se é da luz que me alunia Qual é milagre, diz quem sabe, eu não sei Todos dizem que o meu bem Lhes dá mais sentido à vida Ah, mas ainda não sou Deus Para reinar nos olhos teus Que veneram o divino E eu, tão bela imaculada Só não sou idolatrada Por quem eu mais admiro Ah, mas ainda não sou Deus Para reinar nos olhos teus Que veneram o divino E eu, tão bela imaculada Só não sou idolatrada Por quem eu mais admiro